Fala aí rapaziada, como vocês estão? Mano Gc aqui. No vídeo de hoje eu quero fazer uma parada um pouquinho mais diferente, eu acho que eu não costumo fazer isso muito com frequência, mas eu acho que é uma parada importante. No caso, hoje eu quero passar as minhas primeiras impressões a respeito da nova operação Heavy Metal. Afinal, é uma temporada boa, é uma temporada ruim, em termos de conteúdo eles conseguiram entregar tudo o que eles estavam esperando, a Han é uma operadora forte ou tá saindo a puro choro dos jogadores. Bom, a gente vai conversar um pouquinho mais, vou passar minha opinião a respeito de tudo isso. Só que antes, claro, não se esqueça de participar do sorteio de subs lá da Twitch, tá? A gente tá sorteando 7.500 créditos R6 exclusivamente pros inscritos do canal, o resultado vai ao ar dia 29 de agosto, na próxima terça-feira, com o lançamento da temporada, então se você quiser participar e renovar o seu guarda-roupa de skins, agora é o momento, tá? O link pra facilitar a sua vida vai estar aqui na descrição do vídeo e te desejo boa sorte, viu? Bora pro vídeo. E vamos começar pelo princípio, né? Afinal, será que a Operação Heavy Metal é uma temporada boa? Particularmente, eu acredito que tudo isso vai depender muito do primeiro dia de temporada. Já que, como a gente sabe, né? Depois de 30 temporadas, acho que a gente já conseguiu entender o padrão. Se um bug acontece na primeira semana, ele se prolonga a semana inteira. Como, por exemplo, o bug do som das armas bugando lá, atirando infinitamente. Isso aconteceu desde o começo da Dread Factor e ainda tá acontecendo. Isso é um negócio que me preocupa bastante, mas eu fico muito feliz de ter feito a minha parte, né? Nesse teste antecipado que a gente teve a oportunidade de participar testando a Heavy Metal antecipadamente. A gente tem aquele momento de poder passar o feedback pros devs, falar o que a gente achou do conteúdo que a gente testou, se tem alguma reclamação que a gente quer fazer. E eu, pelo menos, eu abordei todos os problemas que eu lembro que estavam acontecendo na Dread Factor, né? Inclusive, no R6 Fix, que é a oficial plataforma de denúncias de bugs e glitz que tem do Rainbow Six, eles confirmaram que eles estão investigando muitos problemas, né? Como o glitz do Reload Infinito, algumas texturas bugadas e tudo mais. Se Deus quiser, isso daqui já vai estar corrigido também no lançamento da temporada dia 29. Mas eles não disseram nada a respeito do ping alto e do baixo FPS, o que me preocupa um pouquinho, mas enfim. Outra parada que eu acho que vale a pena ressaltar é que o TTS foi atualizado só há 5 dias. Mas, antigamente, eles atualizavam bastante o TTS em algo em como 7 ou 8 atualizações. Também o TTS, antigamente, ele tinha 3 semanas ao invés de 2 semanas apenas. Mas, pô, tem diversos bugs lá, tem dezenas de bugs relatados no R6 Fix, tem muita coisa acontecendo no Live Server. Então, tô começando a achar que eles não vão conseguir corrigir tudo e a gente tem um início meio conturbado na temporada, né? E no quesito de otimização. Mas, pelo menos, eles já utilizaram esse tempo pra balancear algumas coisas um pouco melhor, né? Então, aquele rework nas escopetas, eles balancearam algumas armas pra elas ficarem mais pareias umas com as outras, né? Porque, por exemplo, a SGCQB, né? Que é a escopeta dos franceses. Cara, ela tava muito fora da curva se comparado com as outras escopetas. Muito fora da curva, sendo bem sincero. Pra vocês terem noção, a SGCQB tava tão forte que a M591, que é a escopeta dos britânicos, ela se tornou a 12 pump mais fraca do TTS. Não que, tipo, nossa, é injogável, mas imagina essa 12 como ela é hoje e tendo uma coisa acima dela. É isso que era a SGCQB e outras 12 também. Então, eles equilibraram um pouquinho mais e também eles meteram já um nerf na RAM. Então, agora, ao invés de 3, ela vem com 4 budes e, no lugar da carga de demolição pesada, agora ela tem granada de fumaça. É, granada de fumaça. Então, já aproveitando a deste falando da RAM, cara, eles criaram um monstro. Não tem outra definição, eles criaram um monstro com esse operador. Eu acho que esse talvez seja um operador que ele nunca consiga ficar balanceado e ser útil ao mesmo tempo futuramente. O que acontece com a RAM é o que me lembra muito o Blackbeard, inclusive. São dois operadores com gadgets extremamente poderosos, que ou vão ser muito quebrados, ou vão ser muito inúteis. Me preocupa eles destruírem a RAM a esse ponto que eles fizeram com o Blackbeard futuramente com alguns nerfs, mas enfim. Por enquanto, é uma operadora muito forte. Uma outra parada que me preocupa bastante com a RAM é que, originalmente, ela foi desenhada pra ser uma operadora de soft breaching, né? Assim como o Buck, o Sled Edge, destruir paredes macias. Mas pode ser que eles tenham criado uma operadora muito forte pra entre. Ah, GC, mas ela é 3 de blindagem, não faz muito sentido e tudo mais. Pensa comigo. Ela é uma operadora que ela é capaz de NB completamente o som do que tá acontecendo por conta da ativação do Buld. É uma operadora que vem com R4C, que é uma das armas mais fortes do jogo, com a mira 1.5 já equipada. Tem granada flash, tem doze secundária. Pô, vale lembrar que as dozes, elas estão muito quebradas. Então, ela tem uma doze secundária estupidamente forte com R4C com mira 1.5 e flash. Como que isso daqui vai dar errado? Sendo que o barulho que ela poderia tá fazendo tá sendo reduzido por causa da ativação do gadget dela. Que, inclusive, já é outro monstro, né? É capaz de destruir todo o teto da parada. Inclusive, eu tenho muito medo que aconteça com a RAM a mesma coisa que acontece com o Ordem, né? O efeito mira 1.5. Que a galera utilize a RAM só por causa da R4C e não por causa do gadget. Porque, cara, o gadget, ele é muito mais forte do que só pra ruxar, né? Você consegue realmente fazer muito mais pra chamar a atenção do adversário, play vertical e muito mais. Aliás, quando a RAM foi anunciada, eu acho que foi um consenso geral, assim, de toda a comunidade. Cara, o Sled e o Bucky morreram. Não tem por que você se sacrificar pra tentar fazer alguma coisa com esses operadores, podendo morrer com um C4. Se você pode simplesmente tacar um tanque e ele destrói 10 metros à frente. Então, eu acho que esse é um momento perfeito pra eles trazerem de volta a SMG11, inclusive no Sled. Porque, pô, o único diferencial que o Sled tem hoje é a granada de fragmentação, tá ligado? Então, se eles colocassem pelo menos a SMG11 de volta, seria um combo de 12 e SMG11, que tornaria ele um operador bem mais intermediário e não tão suportizão. O que, novamente, tanto a RAM quanto a Sled, qualquer operador que se torne mais entry ou capaz de fazer uma função de entry fragger, pode reduzir o alto pick rate da IANA. E nesse momento é muito importante porque, cara, o que eles forem fazer com a IANA pode determinar muita coisa da usabilidade da operadora. E é muito curioso que tá tudo interligado do que eles estão fazendo no quesito de balanceamento. A RAM é uma operadora que vem, talvez, pra tentar reduzir o pick rate da IANA. O que eu não acho que seja a ideia original, mas vai acabar acontecendo de qualquer forma porque ela é muito agressiva. O kit dela permite isso. Só que, ao mesmo tempo que ela tem essa mecânica de você poder quebrar uma barricada tacando, o Buld, o rework da Frost, ele vai penalizar muito forte esse tipo de jogador. Ah, GC, mas depois que eu cair no capacho eu vou poder me levantar assim. Só que você vai voltar com 20 de vida, gemendo super alto, deixando o rastro de sangue no chão, sem poder correr. Então você vai se tornar uma presa muito fácil. Então é uma conexão, assim, bem legal. Enquanto isso, pra tentar reduzir a frustração que esse meta do TDM tá causando, além das dozes, né, que tão de ambos os lados, então tanto ataque quanto defesa vão ter escopetas muito fortes pra trocar um tiro, a gente tem o Lesion, que vai desacelerar tudo isso e vai penalizar ainda mais, não só com a 12, mas com o fator de dano que eles reaplicaram agora nas Minas Gu. Então tá tudo ficando meio que conectado, tá ligado? Uma coisa vai ligando na outra, uma mudança vai explicando o porquê da outra e isso daqui é muito legal. E tem o Green na parada, né? O Green eu acho que ele não se encaixa tão bem nessa equação, mas o Green agora ele tá uma opção muito mais viável, né? Porque desde a Dread Factor, quando eles já tinham bufado, eu já tinha achado que o Green tava maravilhoso. Só que agora, qual a opção de ricochetear, cara, você consegue alcançar muita coisa. Imagina em club, por exemplo, com um único spot, com um único b-bot, você consegue explotar todo o cara que tá ali no Mezenino, seja o Mazami ou qualquer outro operador. Ah, GC, mas é só um spot. Pô, se a gente for lembrar, hein, o do Lion de 2018 também era só um spot. Ser explotado em tempo real nunca é legal, você sempre vai tomar um pre-fire, você sempre vai se tornar um alvo fácil. Então, o Green ele vem muito forte, eu acho que é um operador que vale a pena ficar de olho. Ah, e em termos de balanceamentos, eu acho que pra esse começo de temporada eles acertaram muito bem, tá? Vou falar pelo menos até aqui, porque no mid-season pode ser que eles caguem em tudo, o Nerfana, a Yana e o Warden, mas eles conseguiram entregar balanceamentos bem legais. Além disso, a gente tem as mudanças do Fuse e do Zero, deles poderem acoplar os gadgets deles nos escudos. Isso é uma mudança meio que simples, mas com o Fuse você consegue combar isso de formas muito big brain. Inclusive, eu acho que nessa semana, ou na próxima, se Deus quiser, a gente consegue colocar um guia do Fuse, que eu quero falar um pouquinho melhor a respeito desse operador. Ainda falando desse tópico de balanceamento, eu não entendi muito bem a ideia do Nerf dos escudos, né, que se você der uma porrada, você trinca ali o vidro. Só que você só consegue trincar o vidro se você bater do lado de dentro, né, geralmente do lado que o defensor vai estar. Se você bater do lado de fora, você não trinca o vidro. Então, parece que é uma mecânica pra penalizar muito mais os erros dos defensores do que os atacantes poderem boicotar a defesa. Eu não entendi muito bem, se alguém entender, por favor, coloca aí no campo dos comentários que eu não entendi real a ideia por trás desse Nerf. E como a gente disse, o último ponto de balanceamento que eu acho que mais chama atenção são as escopetas. Tá, as escopetas, elas estão estupidamente poderosas nessa temporada. Eu já comentei que eu sou contra essa ideia, não gosto da ideia de todo mundo ter uma 12 super poderosa com alcance absurdo. Isso daqui vai tornar o jogo ainda mais frustrante e punitivo pra galera que joga certinha. Então, eu acho que eles estão indo meio que na contramão do que eles estão fazendo. Porque naquele artigo de reworks que eles estão planejando, eles falam Pô, a gente quer focar um seed mais voltado na usabilidade de Gads, uma parada mais tática do que um seed é pra ser. E ao mesmo tempo, eles lançam esse rework nas escopetas que só vai beneficiar Amaro de 12 e Banna de 12. Então, eu não entendi muito bem a ideia por trás disso. Eu acho que essa classe, ela precisa ser forte, se competir em qualquer tipo de jogo FPS, ela precisa ser forte. Mas, no momento que a gente vive do meta TDM, eu não acho que seja uma ideia bem-vinda, tá ligado? Não sei se dá pra entender, não sei se pode ser choro da minha parte, mas não precisava, não precisava real. Passando pra outro assunto, nós temos os modos de jogo, tá bom? A casual 2.0 tá chegando, né? Um rework completo na forma como a partida rápida funciona. E isso daqui eu acho que foi o que mais chocou, né? Porque agora você tem o sistema de pressetup, né? Que já tem alguns reforços instalados, ligações feitas. Os timers são modificados, né? Então, são 2 minutos e 40 de fase de ação. O tempo de escolha de operador é reduzido. Você tem a imortalidade como atacante quando você sai do spawn durante 10 segundos pra você não tomar spawn pick. Alguns mapas foram limitados ali por conta do sistema de pressetup. Então, assim, eles fizeram muitas coisas e causou polêmica, obviamente. Principalmente por causa do sistema de pressetup, que alguns reforços são instalados errados, algumas ligações são feitas em lugares nada a ver. No caso, pra quem não viu, existem duas variantes por bomb site de todos os mapas, né? Então, se você defender o mesmo bombe duas vezes, pode ser que ele seja configurado de duas formas diferentes na casual. Só que isso causou uma polêmica, né? Porque, pô, de acordo com a galera, isso daqui pode ensinar maus hábitos pros jogadores iniciantes, né? Se ele ver que tá quatro paredes ali da cozinha reforçada, ele vai reforçar as quatro paredes ali na partida dele. Sinceramente, isso não faz muito sentido, tá? Pra mim, eu acho que a casual 2.0, ela tá cumprindo muito bem o que ela quer entregar. Que no caso, ué, a casual 2.0 é pra ser um modo de jogo que você não precisa se preocupar com coisas básicas do Rainbow Six. Então, o reforço, ele tá ali, não pra você ter uma gameplay completamente competitiva, que nem você tem na sem colocação, na ranqueada. É um modo de jogo pra você entrar, ter uma partida rápida, como o nome já disse, sem se preocupar em ter que reforçar ou ficar perdendo tempo com isso. Já tá tudo pré-colocado lá, você só instala os seus gadgets se você quiser uma proteção adicional, você reforça uma outra parede que você sente falta. E é isso, tá ligado? Não é um modo de tutoria pros iniciantes. Tanto que a casual, ela só é liberada a partir do nível 10. Ou seja, diferente da sem colocação, que agora é chamada de padrão, que já é liberada desde o primeiro nível de conta, a casual não. Então, teoricamente, a pessoa vai começar nos tutoriais, na caça terrorista, na sem colocação e depois ela vai pra casual. Então, ela já vai ter esse entendimento de que a casual não é o cenário mais competitivo que ela vai ter. Justamente porque ela já vai ter jogado sem colocação, ela vai ter entendido um pouco melhor como funcionam as coisas. Então, pra mim, no meu ponto de vista, não é tudo isso de tão terrível quanto parece. Até porque a Ubisoft consegue ajustar depois esse sistema de pre-setup melhor. Eu acho que a galera tá dando tanto ênfase na casual 2.0 que tá esquecendo da sem colocação. Porque a casual agora funciona de uma forma nova, é muito mais rápida. A sem colocação agora é a nova casual. Então, a casual que a gente conhece hoje é a sem colocação. Ranqueado sem elo, que era a sem colocação, não existe mais. Então, eu acho que a galera deveria estar concentrando as críticas muito mais nisso do que no casual 2.0. De qualquer forma, eu gostei da casual 2.0. Eu gostei também de algumas mudanças que eles fizeram na sem colocação. Que agora não tem banimento de mapa, não tem banimento de operador. Você consegue aproveitar muito melhor. Mas eu ainda sinto falta de ter aquele modo realmente sem colocação, né? Uma ranqueada sem valer ranking ou coisa do tipo. E tem também o modo arcade adicionado, né? O roleta de armas no lugar do headshot. O headshot foi um follow-up completo, tá? Ninguém gostou daquilo ali. Pelo menos até onde eu tenha visto. E agora a roleta de armas fica muito melhor, né? Como se fosse um gun game. Só que as armas vão intercalando pra todo mundo de 40 em 40 segundos. É uma jogabilidade bem legal. Se você fechar ali com uma PT de amigos, fica bem legalzinho mesmo. Passando agora de modos de jogo, a gente tem novas mecânicas. Principalmente a sistema de condecoração, tá? Aqui eu tenho que bater palma pra Ubisoft, tá? Sistema de condecoração, tanto no CS, no Overwatch, em qualquer jogo que tenha isso daqui. É uma mecânica muito bem-vinda. Porque você recompensa jogadores com boas atitudes, né? Então, se o cara joga certinho, se o cara passa caos, se o cara chama a play. Por tudo isso, ele vai ser recompensado agora com Alpha Packs. Com mais avaliações. E isso daqui, pra quem se preocupa com a opinião ali, é muito legal, cara. Você vai abrir ali sua parte de reputação. Você vai ver que você tá bem avaliado. Que todo mundo gosta de você. Que você é um good guy. Eu acho que vai valer bastante a pena. Eu acho que isso daqui ajuda bastante o algoritmo do sistema de reputação. Entender quem que é babaca, quem que é da hora. E recompensar e pular de uma forma muito mais precisa, tá ligado? Eu só espero que essa feature, ela funcione. Porque agora na Dread Factor, eles lançaram uma opção de você puxar a partida direto ao finalizar uma partida. Dessa forma, você não precisa voltar pro menu, clicar na opção lá pra puxar a partida e tudo mais. Você agiliza bem mais o trabalho. Mas tem algumas vezes que você dá pronto lá pra puxar a próxima partida. E simplesmente não aparece a opção pra você começar a puxar a próxima partida. Então, seu time vota, ó, tamo pronto. Mas o líder, ele não consegue puxar. Ele tem que voltar pro menu e fazer todo o trâmite que a gente tá acostumado com como se essa função não existisse. Tá ligado? Então, ela tá meio bugada. Não sei se essa mecânica é intencionalmente pra funcionar assim. Então, eu espero que com o sistema de condecoração isso não aconteça também. Outras novidades que eles lançaram que eu achei simplesmente, cara, maravilhoso, é gestão de squad, tá? Desde o ano passado, quando eles anunciaram que a gente ia poder quicar jogadores do nosso squad ou passar a liderança, eu tava sonhando com isso, né? Nunca entendi muito bem por que o Cid que tem esse core de esquadrões e equipes coordenadas nunca teve uma gestão de squad como essa. Mas é aquele negócio, né? Antes tarde do que nunca, pelo menos, tá chegando agora. Outra parada que eles estão liberando também são os tutoriais interativos. Cara, isso daqui é maravilhoso, tá? É outra coisa que eles já poderiam ter feito há muito tempo atrás, mas finalmente tá chegando, tá? Pra quem não sabe, agora você consegue completar tutoriais que te recompensam com 10 operadores logo de cara, assim que você começa a jogar Rainbow Six. Você pode ganhar credibilidade por conta disso também. E os tutoriais, eles são muito bons, cara. Eles ensinam o básico de movimentação, como você inclina, como que você tabela uma granada, quando você vai marcar, qual a diferença do ping vermelho pro ping amarelo. Que pra você olhar uma câmera quando você estiver na defesa, você precisa pegar uma proteção primeiro pra isso. Como você abre a parede de Thermite, como você instala a gadget, After Plunge. Cara, é um tutorial completo. É um tutorial completo. É literalmente o básico, as funções de ataque e as funções de defesa. Você entendendo tudo isso logo de cara, facilita muito a sua vida. Fala sério. Eu acho que se metade da comunidade tivesse recebido esses tutoriais quando começaram, cara, o início da trajetória seria bem mais fácil. E eu pelo menos falo isso por experiência própria, tá? Minha experiência com o Rainbow Six teria sido mil vezes mais fácil se eu tivesse esses tutoriais. Então eu acho que a Ubisoft mandou muito bem nessa daqui. Outra coisa que eles começaram a fazer que eu não esperava que eles fossem fazer é modificar mapas de acordo com a lore. Isso daqui é uma coisa que o COD faz com muita frequência pra anunciar um jogo novo, algum evento em parceria que eles fazem. Mas baseado no que aconteceu naquela animação, né, que o Demons atacou a torre que tava rolando o treinamento de alguns agentes sul-coreanos, o mapa torre in-game, ele foi modificado. Ele foi modificado lá pegando fogo na parte de fora, com um rombo, como se tivesse tido muita pressão, os vidros trincados. Tem uma área lá de cerimônia no jardim do mapa, na área interna, pra homenagear esses agentes que foram mortos nesse dia. Então, pô, isso daqui é uma coisa muito legal. Você ficar modificando os mapas de acordo com a lore do jogo é uma coisa simples, mas muito legal. Principalmente pra gente como eu que gosta de história do jogo, de como os operadores interagem entre si e esse tipo de coisa. Inclusive, a gente não teve mapa novo, né, nessa temporada. A Ranked continua a mesma coisa. Eles criaram um mapa novo pros tutoriais, que foi um mapa bem legal. Pode ser que a gente receba um mapa novo no evento de Halloween desse ano. Em novembro tá chegando o mapa da Season 4 também, em Portugal. É pra ser um dos mapas mais diferentes e impactantes em questão de jogabilidade e lore até agora. Então, pode ser uma parada diferente. Já imaginou um mapa debaixo d'água, dentro de um submarino, de um aquário? Não sei, eu imagino alguma coisa nessa pegada. No meio da natureza, um mapa completamente diferente. Eu tô bem curioso pra ver o que eles vão fazer nesse mapa português. E tem algumas coisas menores que eles lançaram, né, como você poder ler os patch notes diretamente de dentro do jogo, câmera aérea livre sem a interface pra você criar conteúdo mais fácil e também no modo espectador, a coleta do desativador automático e mudanças simples que melhoram bastante a nossa experiência como usuário. Num todo, acho que essas são as impressões e opiniões que eu tenho a respeito da Operação Half Metal por enquanto. Lembrando que ela chega na próxima terça-feira, dia 29 de agosto, em todas as plataformas. É aquilo que eu disse, se vai ser ou não uma boa temporada, a gente vai descobrir na primeira semana. Eu espero de verdade que eles consigam entregar uma parada legal porque o City tá precisando disso. E o que mais me surpreende com a Half Metal, que me dá gosto de falar dela, é que a Season 3 era pra ser, teoricamente, a temporada mais fraca desse ano. Se você olhar lá o roadmap, o calendário de temporadas, a Season 3 é a menos interessante em questão de conteúdo. E mesmo assim, eles conseguiram entregar a RAM, o sistema de condecoração, a Casual 2.0, algumas mudanças de balanceamento bem legais, algumas mecânicas muito bem-vindas, a gestão de squad, muita parada que é pequenininha, mas que agrega muito pro jogo. Então, eu particularmente, em termos de conteúdo, achei uma temporada excelente. Vamos ver o que acontece na semana que vem. Espero, torcendo, com tudo que é possível, pra que venha uma temporada bem otimizada, pra gente ter uma boa experiência durante esses três próximos meses. Lembrando, claro, que durante a temporada, a gente vai ter dois novos pacotes Elite, que a gente já sabe, inclusive, que um é da Azami. Tem um tier list aí, falando mais a respeito, nesse cardzinho aí acima. O evento de Halloween, que, como eu disse, deve vir um mapa novo pra esse ano também. Novos balanceamentos de mid-season, que vão ter balanceamentos pra Yana, Warden. E pode ser que a Solis já seja nerfada também, logo de cara, tá? Comenta aí abaixo se você concorda com essas primeiras impressões, se parecem com as suas primeiras impressões também. Comenta aí se você acha que vai ser uma boa temporada. E deixa a sua opinião aí abaixo, que eu tô louco pra saber a opinião de vocês a respeito dessa nova temporada, fechou? Por enquanto, eu vou ficando por aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e compartilhem com seus amigos pra ajudar bastante no crescimento do canal, fechou? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal do Instagram pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho